Boa tarde, Luiz Fernando Mifu. Boa tarde, Zé. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha no nosso programa Olho Vivo, todas as tardes, de meio-dia até as duas horas, com muita informação. E a gente também colabora trazendo as notícias mais quentes e mais importantes do direto da redação. E é isso que você falou, meu caro Zé Neto. Pois é, a polêmica do momento, o moído do momento, como a gente chama aqui no sertão, é com relação à suposta troca de liderança do governo na Assembleia Legislativa. E por que esse assunto envolve diretamente a cidade de Cajazeiras? Porque o atual líder do governo na Assembleia é o deputado Chico Mendes, do PSB, que é pré-candidato a prefeito de Cajazeiras. A gente fazendo aqui um rápido resumo de ontem para hoje, ou de anteontem para hoje, uma retrospectiva rápida. Durante um evento ontem, na capital João Pessoa, Chico Mendes falou com a imprensa e disse que quem está pedindo ao governador para retirá-lo, para que ele saia da liderança do governo, deixe a liderança do governo na Assembleia, seriam os seus adversários em Cajazeiras. Ou seja, o grupo liderado pelo prefeito Zé Odemir, pela deputada Paula, pelo deputado Júnior Araújo e companhia. Chico Mendes disse o seguinte, abre aspas, os meus adversários em Cajazeiras que pedem para eu sair e pedem para o governador me tirar. Eu não entendo isso. Cabe ao governador, obviamente, decidir esse assunto. Foi o que disse o deputado Chico Mendes. Embora Chico Mendes não tenha citado nomes nessa fala, o deputado Júnior Araújo reagiu às declarações e negou que tenha pedido ao governador para retirar Chico Mendes da liderança do governo na Assembleia. E pela primeira vez, Júnior partiu para o confronto sem aliviar nas palavras. Ele disse o seguinte, abre aspas, Eu que convivi com outros líderes na Assembleia, de todos que eu convivi, ele é o mais medíocre, é o mais sem argumento. Eu acho ele um líder extremamente despreparado. Foi o que disse Júnior Araújo se referindo a Chico Mendes. Portanto, os embates entre os dois grupos estão ficando cada vez mais quentes, viu? A disputa pela liderança do governo na Assembleia Legislativa já respinga no governador João Azevedo, que nessa quarta-feira, ao falar com a imprensa, procurou tratar o tema com tranquilidade. João disse o seguinte, abre aspas, Essa questão de mudança de liderança vai acontecer em função de resultados de eleição. Ou seja, é um processo que é mais para frente ainda. Não estou pensando nisso agora, foi o que respondeu o governador. O assunto que está mexendo com a base governista no momento teria partido da cidade de Cajazeiras, onde a disputa pela prefeitura envolve o atual líder do governo na Assembleia, Chico Mendes, que é pré-candidato a prefeito com apoio de João Azevedo. Em Cajazeiras, os dois grupos políticos que disputarão a prefeitura fazem parte da base governista. Porém, João Azevedo já assegurou que apoiará a candidatura de Chico Mendes, já que a intenção do PSB estadual é lançar candidatos próprios aonde for possível. O governador, por sua vez, ponderou que um eventual aumento ou redução da bancada governista no poder legislativo, abre aspas, acontece às vezes por naturalidade, fecha aspas, e não por imposição. E que nem sempre, o mais importante para o governo é a quantidade. O governador disse o seguinte, A questão de base, números, um a mais, um a menos, não é essa a importância. Porque muitas vezes, deputados que são de oposição entendem a importância de um projeto apresentado e vota favorável ao governo, foi o que disse o governador. Para arrematar essa disputa toda, é importante lembrar que na semana passada, o governador João Azevedo se reuniu com lideranças políticas de Cajazeiras e selou a união das oposições no município com a adesão do médico Pablo Leitão, que até então era pré-candidato na terceira via. O encontro também contou com as presenças do ex-prefeito Léo Abreu, do presidente da Câmara Municipal, Heriberto Maciel, do Progressistas, de vereadores e ex-auxiliares da gestão municipal. Todos eram aliados do prefeito José Aldemi e romperam para apoiar Pablo Leitão. Vamos então ouvir o que disse o governador a respeito de possível troca de liderança do governo na Assembleia. É bem, como eu disse agora há pouco, essa questão de mudança de liderança, isso vai acontecer em função de resultados de eleição. Ou seja, é um processo que é mais para frente ainda, não estou pensando nisso agora. E aumento de bancada acontece, às vezes, com naturalidade. Não há uma determinação, o trabalho que é feito aqui na Assembleia, o trabalho que é feito com a ajuda fundamental do presidente da Assembleia, é no sentido de a gente ter uma base consolidada, que possa discutir as pautas importantes para o Paraíba e aprovar os projetos de interesse do Estado. É isso que a gente trabalha. A questão de base, número, um a mais, um a menos, não é essa a importância. Porque muitas vezes, deputados que são de oposição entendem a importância do projeto apresentado e votam favorável. não é essa a importância. Não, não é essa a importância. Não, não.